Com a tabela do Brasileirão pra lá de apertada e depois de ter perdido para o Grêmio em casa, o Náutico precisava vencer o Atlético Mineiro sábado nos afetos. E logo aos três minutos, bola na área. Sobrou pra Derley, mas ele mandou pra fora. A segunda chance perdida foi de Márcio Barros. O Galo apareceu com Evandro, que cobrou falta no ângulo. Gledson fez uma grande defesa. E a última chance de perigo do primeiro tempo foi nesse contra-ataque puxado por Sidney. O camisa 2 arriscou e Karine saiu pra defender. A etapa final começou com Derley recuperando essa bola. Ele cruzou na área e a Asprila mergulhou tarde demais. E essa jogada? Carlinhos Bala cruzou lá do outro lado, na medida pra Sidney, que se enrolou todo e chutou feio. O que é isso, Sidney? Olha só esse lance. Karine chegou antes pra fazer a defesa. E esse? Quase que o Atlético abriu o placar. O Timbu não se intimidou e atacou novamente. Kuk deu voltando e Derley furou. Mais náutico, dessa vez foi Carlinhos Bala quem desperdiçou. E nessa jogada do time mineiro, a bola não entrou, porque não quis. Bala respondeu nessa dividida com Karine, que mandou pra escanteio. Diego Tardelli resolveu aparecer no jogo. E Gledson saiu desesperado pra defender, por pouco. Outra bomba do Galo, pra fora. Eber Luiz resolveu dar trabalho a Gledson, com essa bola raspando a trave. E esse chute que o camisa 1 ao Virrúbrio defendeu. O Atlético ainda continuou na pressão, com Renan Oliveira e Carlos Alberto. Mas o jogo terminou mesmo 0 a 0. Pior para o Náutico, que em duas partidas dentro de casa, somou apenas um ponto. Tchau.